Positivista Esporte o coração, reputa a emoção, fica embora Vamos subir o nosso pensamento, vamos voltar a partir de nossa vida Para virmos o sembrar, a solta da nossa melodia Nós temos o seu pensamento, para virmos o bará Para virmos o sembrar, que nos perigos eu tenho que continuar Obrigado, bom! Vamos subir o seu pensamento, para virmos o bará Para virmos o seu pensamento, obrigado demais Vem cair, eu não sei se eu faço isso, né? A frente, me deixei o meu pai do meu meu dançar Vamos ver como é que é o meu pai do meu pai do meu pai do meu pai Obrigado! 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 E aí Preciso tão sozinho Porque não tem viver Preciso de carinho Preciso de você Não se fico tão sozinho E não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Se liga, se liga aí Se liga, se liga aí Se mereço de ser como é que é, vai hoje É uma oração que me assolam E eu te pedindo pra voltar pra mim